Papá, parará, te desvejar não vai dar Vai gerar ou vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Papá, parará, te desvejar não vai dar Vai gerar ou vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Quem que eu sou caixão? É o Nilson Neto Quem que eu sou caixão? Pra tocar o paredão Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçucar Piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, e tu joga o cabelo Vem, 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 vem E que eu vejo essa linda, joga-me olhando mas só pra me provocar Não faz aquela geral cobiça, mas praém ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela ouve Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota que sabe Olha, olha que da hora Rebolada dela Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Zavapo, vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão de pato, de pato Quinteirão, vai cantar no meu coração Mano, viajando o tempo Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos Só faz todos envolvidos Na bagunha pra essa mina Ela não aceitou em promessa Adolescente, não pode saber A família até agora O orgulho da Luiz A casa é de toda hora A mãe dela avisou Mas ela só vai escutar Vai te dar uma massa Essa é foda, viada É isso que eu, não sei Que eu, não sei Pra quem eu tô quer de barça O que ela gostou Pura que eu, não sei Que eu, não sei Eu, não sei E isso, eu, não sei Isso que eu, não sei Quero saber quem dá mais Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Quem que eu sou cachorra? É o Nilson Neto Quem que eu sou cachorra? Trava teu cara o paredão Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra machucar Piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Calma Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para E tu joga o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que eu vejo essa linda Joga me olhando só para me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota que só fica brincando Olha, olha, olha que da hora Rebolada dela Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Zavapo, vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão de pato, de pato Quinteirão, vai cantar no meu coração Mano, eu viajando Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos Só faz todos envolvidos Dá pra pôr e a pia sabina Ela não aceitou o promisso Adolescente, não pode saber A família até agora O orgulho da Luiz A casa é de toda hora A mãe dela avisou Mas ela só vai escutar Vai te dar uma massa Essa é foda, viada É isso que você quer 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 Você me faz Isso, é dragão de do YouTube Quero saber quem dá mais É isso que você quer